Alguém que foge de mim Por certo já se perdeu Te dá o espelho de pedra de sangue Luz dos olhos bem-feitos Luzes da cidade com seus valores Luzes que tomam água e morrem Luzes que tomam água e morrem Somos dois bandidos perdidos na noite Luzes que tomam água e morrem Luzes que tomam água e morrem Um coração de rubim Pulsava bem junto ao Deus Criava mais perto da noite sem Luz dos olhos bem-feitos Alguém que foge de mim Por certo já me perdeu Te dá o espelho de pedras de sangue Luz dos olhos bem-feitos Morte Vem o cruvel ao arroba do porto A mão amiga e beijada Cus atrás do repouso Quem não conta com a sorte Quem não conta com a sorte Conta de novo E as coisas acontecem De uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira Para acontecer E as coisas acontecem De uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira Mesmo que demore a vida inteira Para acontecer Para acontecer Ponto sinal parado Pela porta de caça Mensagem que nunca chegou Desvio o dilúvio O contrato A falta de fé A falta de tato Vou bater aos fatos O amor nunca falhou Vou bater aos fatos O amor nunca falhou Vou bater aos fatos O amor nunca falhou Vou bater aos fatos Norte Vento, véu, arco, porto A mão amiga e beijada Os atalhos do repouso Quem não conta com a sorte Conta de novo As coisas acontecem De uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira Para acontecer As coisas acontecem De uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira Mesmo que demore a vida inteira Para acontecer Ponto sinal parado Pela porta de caça Mensagem que nunca chegou O desvio o desvio O desvio o dilúvio O contrato A falta de fé A falta de tato A falta de tato A falta de tato O amor nunca falhou O amor nunca falhou Vou bater aos fatos O amor nunca falhou 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 Muita gente desconhece A areia preta, o sol tem rastro vermelho É um barulho de espelho, onde os dois vão se virar Rosa amarela quando o mundo já perde o cheiro O amor é tão bonito, pode até custar dinheiro Falou que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, foi lá, viu? Todo mundo quer cheirar E todo mundo quer cheirar, foi lá, viu? Todo mundo quer cheirar Eu meia-dor e te amou, não faz o claro Eu faço por usar, eu vou brincar no vento leste Aranha desce puxando o fio da terra, assim da escada E a aranha e a aranha, muita gente desconhece Muita gente desconhece Muita gente desconhece Muita gente desconhece A areia preta, o sol tem rastro vermelho É um barulho de espelho, onde os dois vão se virar Rosa amarela quando o mundo já perde o cheiro O amor é bonoleiro, pode até custar dinheiro O amor é bonitinho, pois é um barulho de espelho que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar E todo mundo quer cheirar E todo mundo quer cheirar E eu não vou duvidar Obrigado Pra esse mesmo lugar E todo mundo quer cheirar Oi, maravilha E todo mundo quer cheirar Oi, maravilha E todo mundo quer cheirar Oi, maravilha E todo mundo quer cheirar E todo mundo quer cheirar Oi, maravilha E eu não vou duvidar E eu não vou duvidar E eu não vou duvidar E todo mundo quer cheirar E eu não vou duvidar E todo mundo quer cheirar Cien Cheirar Cien Mas você não vai duvidar O meglio Obrigado.